Música 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 Oi e venda mano, tinha que juntar os nomes Que a mano é tipo Mente abusada? Não, não é não A abusada Não é nada A abusada Mas é que a profissão da vida é Deu mundo não se Tô LB Tô 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 E aí Vai fazendo a mesclaz e cê tá ligado o que lhe dá, né? Pois é, mano! Se escutar os nomes que a mãe é... Tipo, mente, abusar, cara? Não, né? Não! Só que a profissão das minas é... Abusar da bicha! Vai tá perto, ela vai sentando Ela vai brincar 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 Fama, bro! Mas só que a profissão das minas... Fortinho, vela! Eu estou a Knez onde eu vou E é porque tudo está Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.